Estou saindo aqui, aqui já é a plataforma na Central Station. E aí galera, cheguei aqui na Central Station, vou estar mostrando para vocês aqui como que é a maior estação de Cisne. Eu desci aqui na plataforma 19 e eu tenho que pegar o outro ali na 9. Então vou estar mostrando para vocês como que é, se liga, ó, os nomes da galera aí. O pior que eu tenho, seis minutos. Tenho seis minutos para trocar de trem, então eu tenho que correr, se a gente toma pra trocar de trem. Se liga, eu vou ver, vou ver... Eu vou ver, tá sei nem tão feliz. Tá reformando aqui, se liga, olha o tanto de plataforma, olha o bagulho ali, olha o trem parado, deixa eu correr senão eu vou perder o meu trem. Na verdade, essa é a 9, será? 8, 9, deixa eu correr, tava indo pro lado errado, caralho, eu vou perder o meu bem, um minuto, eu vou fazer o meu bem. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Cheguei aqui na estação de Glambrook. Vou estar mostrando pra vocês aqui como que é a estação. Aqui já é tipo um bairro que é 60 e poucos quilômetros da city. Então você vê que já é bem diferente. Você vê que tem bastante, sei lá, natureza, né? Muito louco. Durante o caminho também deu pra ver que tinha uma montanha assim. Dá pra ver lá de cima, sabe? Então aqui já é mais perto da Blue Mountains. Você liga o trem que eu peguei. Comparado ao outro vídeo lá, esse trem aqui é bem mais antigo, né? Se você for ver. E é isso aí. Assim que a estação. E aqui ó, a maquininha do Opal só. Já era. Vai partir. E aqui já é o bairro de Glambrook. Acabei de sair da estação ó. Domingo de Páscoa. Se liga por cima. E o solzinho tá pegando. Extra vídeo. Se liga essa... Esse ponto de ônibus. Olha a Blue Mountains. Se liga a vista daqui. Já tá bem mais perto da Blue Mountains. Olha como que são as casas. Tudo aberto. Olha a minha situação, fi. Caminhando nesse sol. Mas já tô chegando. E ó, aqui é uma escola. E é isso aí. Valeu por assistir. Até a próxima. Te vejo no próximo vídeo.